E aí pessoal, aqui eu vou fazer um vídeo, eu vou trocar os carvões, essa furadeira do meu pai Aqui tá os portos de carvão, eles usam dois parafusinhos cada um E aqui tem o outro, ela tá fraca, ela tá ruim Então eu vou fazer a substituição do carvão aqui O mais conhecido como escova mesmo Se abre aqui E saca os carvões fora Aqui nem tem mais carvão Encaixa o carvão aqui dentro Encaixa ele certinho no lugar Aqui dentro pessoal, caixa de volta Eu ponho os parafusos, tem tipo uma travinha aqui, pelo menos essa furadeira Foi bem antiga já E aí Então trocado primeiro aqui pessoal Agora aqui atrás dos cabos da furadeira aqui Tem o outro porta carvão Vou pegar uma chave de fio um pouquinho maior aqui Tem o outro porta carvão aqui, pelo menos essa furadeira aqui E aí Tem o outro porta carvão aqui E aí Tem o outro porta carvão aqui E aí Esse daqui fica um pouquinho mais embaixo aqui Nossa, esse aqui não se afolha Chegou a grudar aqui pessoal, o carvão dentro do porte-carvão e chegou a dar uma quase derretida no suporte aqui no porte-carvão Ainda que a grudar aqui no porte-carvão Ainda que a grudar aqui no porte-carvão Ainda que a grudar aqui no porte-carvão Então pessoal, eu troquei aqui, tive que pegar o furadelo no polo Para conseguir encaixar ele ali Então é só esse suporte aqui É o mesmo que tem de um lado e tem do outro Você tira ele, puxa o porta-carvão Tira o carvão de dentro velho Bota o carvão novo Encaixa ele de volta e bota a travinha aqui E aqui em baixo é a mesma coisa E agora é só fechar a furadelo A gente tá bem os cabos dela Encaixa a tampa e aqui tem um parafuso estrela Ou é fenda também Tanto um quanto o outro E parafuso aqui dentro O pessoal tá trocado aqui, eu fechei a furadeira Tá funcionando Só que é uma furadeira bem antiga Então a induzida dela já tá meio ruim Mas tá funcionando bem Então é isso aí pessoal Quem gostou aí se inscreve no meu canal, curte ele Deixa o joinha lá E muito obrigado Valeu Tchau